Por que só você fica com as paradas maneiras? Porque faz o meu estilo. Saquei. Eu tenho uma coisinha pra você. Aí! Por que você fez isso? Pra esse cabeção aí não queimar com o sol. Fui traído. Sensores indicam que o Omnitrix não está com os personagens. Parece que a criatura que possui o Omnitrix é esperta e veloz. Mas eu não serei frustrado.